Fala, galera! Bem-vindo aí ao nosso canal. Uma ótima sexta-feira com muita paz, saúde e prosperidade. Peço a sua inscrição, peço o seu like. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar. A gente já fala sobre isso há muito tempo, desde lá da época dos Moreira Salles, quando eles contrataram a auditoria da Enertiang para realmente virar um clube empresa como hoje é. E a gente fica se perguntando quem será esse reforço de peso, esse primeiro reforço da SA que vai deixar os jornalistas, a mídia de boca aberta. E dois nomes já caíram aí na pauta do Botafogo e até mesmo com propostas. Um é o Cavani, Edson Cavani, jogador hoje que está no Valência. Não vem tão bem, mas hoje no futebol brasileiro você vê o Suárez jogando, você fala, cara, o Suárez jogando isso, que nem é tanto para quem já viu o Suárez, já faz um estrondo no futebol brasileiro. Imagine o Cavani também vindo e jogando esse nível. Ah, Diego, mas tem que, cara, quanto mais jogadores, melhor. E outro nome que sempre circula aí o noticiário do Botafogo é o Antônio Di Maria. É o Di Maria, jogador de Copa do Mundo, jogador muito técnico. Lá atrás quase veio o Botafogo quando ele jogava no futebol argentino. O Botafogo se interessou no Di Maria, mas não chegaram a um acordo. E aí ele foi para o futebol europeu e fez uma carreira brilhante. São dois nomes pesados, dois nomes que realmente deixaria o torcedor bem feliz. E vamos acompanhar como que vai se tornar esses tempos novos de Sá. Amanhã, Botafogo e São Paulo, uma super cobertura aqui do Canal de Fogo. Peço sua inscrição, peço seu like. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar a você. Não vai ser um jogo fácil, a gente vai abordar mais sobre esse jogo nos vídeos de amanhã. E talvez no último vídeo de hoje, se não tiver nenhuma notícia relevante. E eu quero saber de vocês também, palpite para esse jogo. Valeu galera, tamo junto. Aqui é um canal torcedor, um canal para você. Um canal que representa o torcedor do Botafogo. Um abraço, uma ótima sexta-feira. Um beijo grande no coração de todos. Qualquer novidade a gente volta, independente da hora. Porque a prioridade é sempre deixar vocês informados. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!